O túnel que será construído entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Padre Antônio Tomás deve ficar pronto em agosto de 2016. Na fase inicial da obra, os canteiros centrais da avenida Engenheiro Santana Júnior serão retirados. Por isso, foi necessário estreitar a via nos dois sentidos. A mudança acontece no trecho compreendido entre as ruas Andrade Furtado e Carolina Sucupira. Não vai haver nessa etapa nenhum desvio de tráfego, porém, a partir do dia 15, a pista da Padre Antônio Tomás, que liga a cidade de 2000 ao Deota, vai ser interditada. Então, todo esse tráfego vai se transferir para a rua Bento Albuquerque ou para a rua Carolina Sucupira. Até lá, condutores e pedestres precisam se adaptar às mudanças. Esse é um ponto muito crítico aqui no Papicô. E tenho certeza que com esse túnel só tem a tendência de melhorar. Vai facilitar o movimento dos carros. A gente que passa o dia na rua, trafegando, e na hora da tarde fica muito complicado. E que esse túnel, com certeza, vai ajudar no desenvolvimento do trânsito. As obras referentes ao túnel que será projetado entre as avenidas Padre Antônio Tomás e Via Expressa estão previstas para começar no próximo mês. Por enquanto, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e da Operação Via Livre vão acompanhar mudanças em semáforos e orientar condutores. Toda a programação de semáforos, elas serão alteradas, serão feitos ajustes para beneficiar o volume de tráfego de cada aproximação. A Prefeitura alerta que três linhas de ônibus serão alteradas. Antônio Bezerra-Papicu, Expresso Antônio Bezerra e Avenida Borges de Melo 2. Segundo a Prefeitura, as linhas que passam pela Avenida Engenheiro Santana Júnior no sentido Papicu e Guatemi não vão sofrer alterações.